Olha só, será realizada nesta sexta-feira, dia 26, a 27ª edição da Convenção Logista do Piauí. Este ano o tema é Negócio Inteligente e traz palestrantes renomados e empresários de sucesso. Para falar um pouco mais sobre a programação, nós vamos receber agora o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Piauí, Sávio Normando. Boa tarde, presidente. Bem-vindo à bancada. Boa tarde, Sayuri. Boa tarde, Pedro, Beatriz. Boa tarde. E a você que assiste agora a nossa bancada Piauí. Presidente, eu estava dando uma olhada na programação. É impressionante que sempre a organização e os senhores escolhem temas muito modernos, vigentes, que realmente estão mexendo com a cabeça do empreendedor e das pessoas que têm interesse na área. Eu vi que tem até palestras sobre inteligência artificial. Acho que eu vou assistir essa. Muito bem. É uma característica da Convenção Logista do Piauí, que acontece já há 27 anos. E outro dia, eu conversando com uma amiga, disse, sabe, ao que eu me recordo, só existem três eventos com uma duração como essa. O pior será, 37 anos. Caminhada da fraternidade, 27 anos, é a Convenção Logista do Piauí. Então, é algo que nos desafia bastante, nos motiva a cada ano em trazer o que há de melhor em termos de formação, conhecimento, tendências, para que seja compartilhado com os presentes, que serão lojistas, empresários de diversos segmentos, estudantes, profissionais liberais, professores, enfim, pessoas que identificam na Convenção uma oportunidade de ampliarem seus conhecimentos para o quê? Para desenvolverem melhor suas atividades profissionais e empreendedoras. Presidente, eu já participei de todas, não sei, de convenções, até eu era capaz de ter aqui. Houve um período que era sexta, sábado e domingo. Houve um período que era sexta e sábado, depois sábado e domingo. Estou vendo que é só um dia hoje. O que mudou? Por que esse formato novo? Dentro da própria tendência de pessoas que buscam eventos como o nosso, estamos adequando para um momento, um formato diferenciado. Será o dia todo, na próxima sexta-feira, olhem vocês que estão nos assistindo, sexta-feira é sexto à Convenção Logística. O dia todo no Teresina Shopping, a partir de 9 horas da manhã. A inscrição é gratuita e por que adotamos esse modelo? É um modelo que, entendemos, será mais agradável, porque você passará o dia todo absorvendo conhecimento, informações, oportunidade de fazer network em um ambiente confortável, um ambiente propício a negócios. Inclusive, iremos disponibilizar também o almoço para os presentes na convenção. Então, dentro desse formato, é uma tendência que está sendo posta. Nós fazíamos convenções durante três dias. As pessoas começaram a entender que era melhor reduzir esse tempo. Então, resolvemos reduzir esse tempo para ter maior e melhor proveito. Ali, ao tempo que acontece a palestra, haverá alguma atividade paralela? Não, teremos as palestras, três pela manhã e três à tarde e os intervalos naturais que se fazem necessários para esse momento de network, de troca de experiências, informações. Essa é a proposta do nosso evento. Presidente, boa tarde. Todo ano, o mundo do empreendedorismo acaba mudando, inovações chegam, os lojistas e os empresários, eles têm que acompanhar. Queria que o senhor falasse um pouco do diferencial deste ano, até mesmo em relação aos temas que serão abordados. O que o senhor considera, assim, olha, esse ano, por exemplo, tratar desse tema é importante? A gente não fez isso nos anos anteriores. A própria dinâmica dos negócios exige que estejamos atentos ao que está sendo colocado, de inovação, que seja adequado para o seu empreendimento. Então, iremos tratar muito dessa questão da inteligência artificial. Pedro Doria, que é um palestrante que será o palestrante da manhã, do terceiro momento, vai falar sobre a importância. O que é que está existindo com a inteligência artificial? De que maneira podemos tirar proveito do que é algo já, diria, até usual de muitos? Andresa Maia, que vai falar sobre futuros possíveis. Ela que é uma jovem empreendedora de Minas Gerais, que vai falar sobre essas tendências. O que é que o mercado espera dos novos profissionais? Então, é isso que buscamos, identificar o que há de tendências para serem apresentadas aos empreendedores, aos profissionais. Isso no momento da manhã. Teremos também a questão do nomadismo digital, que é outra vertente também muito inovadora. E à tarde, voltado um pouco mais para business, para negócio, para varejo, para comércio. Professor Francisco Álvares, que vai falar sobre a reinvenção do varejo. Se fala tanto nas tecnologias, mas ele vai chamar a atenção de algo muito importante. Isso aí jamais irá mudar. O relacionamento, o atendimento, o bem atender o seu cliente, o bem tratar os seus colaboradores. Uma outra palestra também será do Luiz Justo, que ele é o CEO do Rock in Rio. O Rock in Rio, um dos maiores festivais de música do mundo. Ele vai contar o Keiser como modelo de negócio do Rock in Rio. E um momento muito especial também, e mais uma vez reforço o convite a todos, teremos uma palestra, um bate-papo, uma informação de suas ricas experiências empreendedoras. João Claudino Júnior, o presidente, o CEO do Grupo Claudino, e Pedro Lima, que é o fundador, o presidente do Grupo Três Corações. Quando eu falo Três Corações, eu lembro o Café. Hoje é uma das empresas de maior participação na América Latina em termos de café. Então, Pedro estará conosco às 17 horas no Teresina Shopping, junto com o João Claudino. O que eu achei interessante aqui, presidente, foi essa palestra do João Claudino Júnior, o nome da palestra. Título, História de Sucesso em Qualquer Lugar. Tem tudo a ver, né? Com o slogan. Na verdade, tem o jogo de evento. História de Sucesso em Qualquer Lugar, contada a Três Corações. Então, misturamos aí o slogan do Paraíba com o Três Corações. Eu vou até pedir para a minha equipe colocar de novo essa arte na sua tela, para mostrar aí um pouco dos palestrantes. Está aí a Andresa Maia, que é influencer. Influência, o Pedro Doria, que é jornalista, foi editor de vários jornais. Vai falar sobre inteligência artificial, professor Francisco Alvarez, sobre varejo, Romulo Carvalho, sobre o numandismo. Luiz Justus, né? Que é o CEO lá do Rock in Rio. E os palestrantes aí, João Claudino Júnior e Pedro Lima, empresários de sucesso. E o Andresa, eu falei, né? Influência. Então, presidente, eu quero saber como é que a gente pode se inscrever para participar e qual é o limite de público aí, a expectativa de vocês. Tem um limite. A inscrição, mais uma vez, informa, é gratuita. Basta acessar convenciologistapi.com.br Está até na tela, ó. Está na tela. Convenciologista.br Convenciologista, sem cedilha e sem acento. convenciologistapi.com.br Preenche os dados, clica, está escrito. Obviamente que é uma limitação de acentos no local do evento, que fica no corredor do Teresina Shopping. O acesso é através do edifício garagem. É onde normalmente se aplica vacinas. Ah, é isso. É onde fica o Banco do Brasil, DeFront, onde foi inaugurado recentemente o roubo de inovação do SESI. Então, o local será aquele. Então, basta acessar a inscrição gratuita. Vai ter alguma coisa sobre online? Não, né? Só presencial. Presencial. Será presencial. Totalmente presencial. Muito bem. Vai ter sorteio de brinde também? Sorteio de brindes aos presentes no auditório da convenção. Sorteio de brinde. Almoço de graça. Almoço, né? O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Não tem almoço grátis. Na convenção lojista, sim. Haverá almoço grátis. Agora, é importante que faça a sua inscrição e chegue cedo. Claro, cháuzinho. E haverá o limite de cadeiras disponíveis. Mas qual a expectativa de público de vocês? O que é disponibilizado de cadeiras são 500 cadeiras no espaço. Para ser um espaço confortável, teremos a presença do presidente da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, o empresário José César, que estará conosco também durante o evento. Presidente, eu tenho mais uma pergunta. É lógico que se o negócio local cresce, se desenvolve, o Estado também acaba se desenvolvendo. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa relação e a importância de eventos realizados como dessa natureza aqui no programa. Fundamental. Sua pergunta é muito inteligente. Assim como é a proposta nossa na convenção, o tema é negócio inteligente. Por que isso? Porque identificamos que o maior ativo do Piauí é a inteligência do Piauíense. Então vamos buscar evidenciar cada vez mais esse potencial que temos. Trazendo pessoas que possam estimular essa inteligência através da criatividade. E a resultante de tudo isso é o aumento das atividades empreendedoras, a manutenção das atividades existentes e que a economia do Piauí, através do comércio, através do empreendedorismo, seja fortalecida. E é isso que buscamos realizar há 27 anos. Se você me perguntar, você tem essa mensuração? É impossível. Porque negócios foram gerados há 27 anos atrás e com certeza em função de alguma ideia, de algum insight percebido, identificado em uma de nossas convenções. Vou pedir para a turma colocar de novo aí na tela o local da inscrição, o endereço, convenção, convencão, lojistapi.com.br. Está aí na tela. Então faça a inscrição gratuita dia 26, bem cedo lá no Teresina Shopping. 26, na próxima sexta-feira, no Teresina Shopping. Tem almoço, tem sorteios de brindes, teremos sortear. A gente pode falar aqui, na casa de alguém vai despertar a Alexa, iremos sortear algumas Alexas e ao final teremos o sorteio que é um apoio da FNX Móveis de uma mobília completa para um escritório. Uau, que bacana, né? Então falta o quê? Somente você fazer a inscrição, logo que eu acabar essa minha entrevista, ou você que já fez, comparecer a nossa convenção, próxima sexta, 9 horas da manhã, aguardo você. Ela tem pouco alvo, tem? Dirigindo um pouco certo, assim? É, construção, lojistas, obviamente, que muitos participam, empresários de todos os segmentos, estudantes, a participação é muito ativa, professores, profissionais liberais, será disponibilizado também, inscrições. Jornalistas são cadeira cativa, tem cadeiras na primeira fila para vocês, que afinal de contas, o sucesso de qualquer evento se deve à comunicação, e vocês são importantes nesse processo. Obrigada, presidente, tenha um excelente evento. Então, obrigado mais uma vez a todos vocês, os que nos assistem agora, a bancada Piauí, e aguardamos cada um de vocês na próxima sexta-feira. Deixo o meu abraço, felicidades, sucesso na vida e na venda.